E o que será que as pessoas estão achando da vinda do goleiro Bruno para o Boa Esporte? Eu aprovo. Para mim ele é um goleiro muito bom. Eu aprovo ele vindo para a Varginha. Ele já pagou uma parte da sentença dele, acho que tem direito de reconstruir a vida dele de novo. Acho que todo mundo merece uma segunda chance nessa. Nada contra a pessoa, nem quero julgar, mas o exemplo que ele nos traz, acredito que é um marketing negativo. Sou a favor não, porque eu acho que depois que acontece o que aconteceu com ele, o que ele fez, acho que ele tem que ser punido. Ele não merece. Tinha que resolver esse caso primeiro. Na internet o assunto também repercutiu. Na reportagem publicada pelo Globo Esporte Sul de Minas, já são mais de 1.200 comentários. Em um dos comentários, a pessoa dá os parabéns ao clube e diz que há uma chance de reintegração do goleiro Bruno. Neste outro comentário, o internauta diz que o clube cumprirá sua função social de empregar sem preconceitos. Outros pedem que deixem o goleiro Bruno trabalhar, que ele precisa recomeçar a vida e cuidar da família. Já este comentário diz que Bruno ficou preso vários anos e continua pagando pelo crime em regime semiaberto. Mas também tiveram muitos comentários contra. Neste, a pessoa diz que Bruno nem começou a pagar pelo assassinato de Elisa Samúdio. Este outro diz acreditar que tudo não passa de uma brincadeira. Em outro comentário, a pessoa diz que o goleiro nunca deveria sair da prisão e que isso é uma vergonha. Outro comenta que ficaria revoltado se fosse torcedor do Boa Esporte. E nós vamos lançar uma enquete aqui no Jornal da IPTV. Você concorda com a contratação do goleiro Bruno pelo Boa Esporte? Sim ou não? Participe pelo nosso site, o globoesporte.com.br sul de Minas. Na segunda-feira, no Jornal da IPTV Primeira Edição, a gente traz o resultado para você. Entra lá, acessa e participe. Pessoal, eu vim aqui para conhecer a estrutura do clube. Não vim aqui à toa, mas nós estamos em fase de negociação, estamos conversando. Me agrada muito. O pouco que eu já ouvi falar do Boa, é o time que está cada vez sempre em alta, sempre surpreendendo muitos outros clubes por aí. Tem uma estrutura que pouco eu conheço de ouvir falar. Tem amigos meus aqui que vêm falando muito bem. E, enfim, eu não vim aqui à toa. Alguma coisa pode ser que aconteça de hoje para amanhã, não sei. Fui muito bem recebido pelas pessoas. Comi uma boa comida, muito boa. Está de parabéns, pessoal, dono do restaurante. Enfim, pode ser que mais tarde tenha alguma surpresa aí. Gostaria de enaltecer os próprios presidentes. Eu acho que eles acreditam, apostam e eu estou aqui para poder ajudar. Depende mais deles do que de mim. O Bruno Boa Esporte na Série B do Campeonato Brasileiro é um time que vem se destacando aí no cenário. Bruno, tem como o Série B de campeonato está preparado para jogar, para defender as cores do Boa Esporte, Bruno? Posso falar para você que eu vou dar o meu melhor. Na realidade, tem quatro, cinco dias que a gente apertou mais, mas o Boa sempre deu documento. Vocês em rede nacional sabem que o Boa sempre deu documento para o Bruno lá para ajudar a ele ter um benefício perante a justiça, né? Então foi isso. O Bruno chega para ser titular da equipe? Isso aí é... Eu nem contratei o jogador ainda, então não tem como. É um bom goleiro, né? O Boa vê o Bruno como um excelente goleiro para o time. Sim, se eu estou contratando, porque tem capacidade de chegar e jogar no Boa. É isso que eu penso.